E agora uma nota de desaparecimento, a família de Elton Lopes Lima comunica que ele desapareceu à meia-noite da última segunda-feira. A última vez que ele foi visto, ele trajava uma camisa cor mostarda, calça jeans e tênis. Esse vídeo mostra o momento em que Elton abandonou o carro nas proximidades do bairro Ininga, na zona leste de Teresina, e seguiu a pé com o destino até agora desconhecido. Quem tiver mais informações pode entrar em contato pelos telefones que estão aí no vídeo, e eu vou falar agora, 99942-6939 ou 99930-6446. Ele é radiologista, estudante de odontologia, tem 37 anos e a família procura por qualquer informação sobre o Elton que está desaparecido desde a madrugada da última segunda-feira.